Os jogadores do América se reapresentaram na manhã deste domingo após o empate contra o Santa Cruz no estádio dos Aflitos. Todo respeito é horrível aquele campo do Náutico, não tem como jogar, fica um jogo feio e dificultou bastante para a nossa equipe. Nossa equipe é uma equipe que é muito técnica e pelas condições do gramado dificultou muito para nós e por isso que nós temos que exaltar esse ponto e foi importantíssimo pela situação do gramado. Se na rodada passada a equipe jogou em um gramado ruim, nesta terça-feira a situação será oposta. O Coelho encara o Atlético Goianiense no gigante Serra Dourada. Vamos voltar a jogar em campo bom, as dimensões do campo são grandes, é o maior campo na atualidade no futebol brasileiro. Temos que ter bastante atenção, por o campo ser um campo grande, não podemos pensar só em atacar, temos que estar bem ligados na parte defensiva também para não deixar espaço para a equipe do Atlético. Mas nossa equipe está bem preparada fisicamente para desempenhar um bom futebol e em busca de somar pontos. Para aguentar o ritmo deste jogo e da sequência de jogos que vem acontecendo até a paralisação para a Copa do Mundo, o jogador conta com o excelente trabalho desenvolvido por todos os membros da comissão técnica. Nós estamos fazendo trabalho com o pessoal da fisiologia, comissão técnica, nos dias que é para descansar, estamos descansando, no hotel também. E quando chegar no jogo nós estamos 100%, nos preparamos bastante após a eliminação do Campeonato Mineiro. O professor Hermes fez um trabalho muito forte com nós aí, visando essa sequência de jogos aí, visando a preparação física. Nossa equipe está demonstrando isso aí, que nós estamos suportando bem os jogos, essa sequência de jogos. Nós estamos preparados sim para todas as dificuldades. Música Música Música